E olha, ela não se segura, você já está segurando o porto dela, isso aí, essa é a mão. O máximo por baixo. Independente, sabia que independente de a gente fazer em paciente, a gente pode acontecer com o familiar nosso, você sabia? A gente precisar, né, o familiar nosso ficar com a idade, né, acontecer alguma coisa, de ficar acamado, qualquer pessoa pode ficar acamada, independente de ser idoso ou não. Está acabando já, tá? A gente precisa, a nossa vida, é, exatamente, nossa vida, correria, essa correria da vida. Isso. Já vai encaixando aqui, já. Já encaixa aqui, ó, já prende pra não ficar, pra não ficar caindo. Caindo. Vem de bem. Arrasou. É muito bom fazer, já. Cansa, não cansa, né? Você sabe que a vez em casa, eu volto várias vezes no vídeo e fico assistindo? É mesmo que eu vou pra fixar, né? Isso, isso aí. Não esqueça desse detalhe do enrolamento aí que o professor falou. Eu também te esqueci, mas aí ele vem na hora que eu venho com você, ele vem na hora. Isso. Dobrimento. Já prendo logo, que é um pouquinho de pé aqui, ó, justamente nessa região mesmo, tá vendo? Não, na região da pele. Não, na região da pele. É isso, evacuar. E lá. E aí, minha querida, olha o vídeo. É isso. 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 É isso mesmo. Se você não tá embaixo, não sente, eu não senti fazer. Eu também não. Não senti puxar. Detalhes você tem no final, entendeu? Não se preocupa em fazer detalhes agora. O negócio é passar a roupa embaixo dele. Muitos anos. Ó, ó. Só que eu não tinha certificado. Isso. Você fazia isso já? Fazia já. Que legal. Só que eu não tinha o diploma. Já fazia isso já. Que legal. Então, quando você vira doente pra você, pra você, pra você, pra você... Fazer isso com a grade, é muito difícil. Tá ruim. Entendeu? Então, você arreia a grade, mas o seu corpo, que vai ser o guarda-reio, pra poder não deixar ele cair. Tá? Aí você vai ajeitar o outro lado, aí sim. Aí você levanta a grade, e vai pro outro lado, pra poder fazer esse procedimento novo. Legal. Entendeu? Tudo bem, Dômei H? Tudo bem, Dômei H? Tudo certinho? Tudo bem. Tá bom. Muito bom. Muito bom. Obrigado.